Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um gênero pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos o Caio Bianchi, ele que é diretor acadêmico de educação continuada da ISPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Obrigado, Daniel, todo mundo que está acompanhando a gente, é um super prazer aí para a gente bater um papo nesse encontro. A satisfação é toda nossa, Caio. Queria que você contextualizasse para o nosso público que acompanha aqui o Repórter 360, tanto pelos canais digitais da TV Bando Paraná, quanto pela própria tela da televisão Bando Paraná, os canais digitais do Repórter 360, contextualiza para esse público tão fiel importante aqui do Repórter 360. Quem é a ISPM? Boa, muito bom, muito bom, Daniel. A ISPM, que é o acrônimo para a Escola Superior de Propaganda e Marketing, é uma das principais instituições de ensino de negócios da América Latina, com um grande histórico, principalmente na comunicação, na área de comunicação, que é o seu berço, nessas últimas várias décadas, mas hoje em dia a gente fala que não só a comunicação, mas também o marketing como um todo, e é que marketing nessa visão muito ampla do entendimento do ambiente de negócios, da construção, da resposta de organizações a demandas de negócios. Isso desde graduação, pós-graduação MBAs, mestrado, doutorado, cursos de extensão, nas suas diferentes frentes. Caio, nós aqui somos um programa de comunicação, tecnologia, 360 integrado da TV Bando Paraná, então, olha, é realmente uma honra tê-lo aqui conosco. Eu sou publicitário de formação e posso dizer para você que apesar de muito me orgulhar da instituição que me formou, eu gostaria muito de ter tido a experiência na ISPM. Então, muito bonita a história, e ter um diretor aí dessa escola tão renomada, com décadas de história, realmente, com certeza, traz muita novidade, muita inspiração. E falando de novidade e inspiração, conta para nós, Caio, o que tem mudado nos últimos anos em relação à formação de profissionais da macro área marketing, posso assim falar? Sim, sim, a gente consegue falar do marketing como um todo, como negócios, e a gente tem uma série de grandes desafios, quando a gente fala sobre os profissionais, eu falo do mercado como um todo, eu sempre brinco que quando a gente está falando sobre essas novidades, ou essas mudanças, essas tendências de demanda de profissional, elas sempre vêm enquanto uma consequência de uma série de transformações do mercado, né? Então, o mercado muda, as organizações precisam se atualizar para responder a essa realidade, e elas vão demandar competências específicas de profissionais, né? Então, acho que é muito nesse lugar. E a gente tem realmente uma série de elementos, principalmente, porque na última década, digamos, 15 anos, a gente tem visto essas transformações cada vez mais rápidas e cada vez mais profundas, né? Na sociedade como um todo, e claro que as organizações fazem parte, né? Da sociedade, e isso gera uma série de demandas e de aflições em profissionais, né? Do marketing, principalmente, e áreas de tecnologia como um todo, por conta dessa mudança constante, da realidade. Então, hoje, por exemplo, é um cenário que antigamente não era comum, de eu ter estudantes de uma pós-graduação que acabaram de se formar em várias instituições, e eles já sentem que estão desatualizados. Sendo que, em teoria, o finalizar de uma graduação, por exemplo, teoricamente você estaria no estado da arte do que existe no mercado, né? Mas hoje muitos profissionais já se sentem defasados. Essas são coisas que realmente chamam a atenção e como que é essa conexão da SPM com o demandante, porque o mercado contrata. O mercado precisa dessa formação, e vocês precisam ser todos ouvidos a absorverem esse cenário. Além disso, existe o cenário do MEC no meio do caminho, com algumas obrigatoriedades de grade. Como comportou esse jogo de xadrez da melhor forma, Caio? Boa, muito bom, Daniel. A gente tem, acho que, o grande objetivo, e tem uma frase que sempre definiu muito bem, e fez parte até de campanhas da própria SPM, que é ensina quem faz. Então, ele é exatamente nessa conexão de quem está praticante no mercado, quem está vivenciando os desafios no seu horário comercial, digamos assim. E, fim dado esse horário comercial, ele vai para a SPM exatamente para compartilhar melhores práticas da sua experiência com estudantes. Isso em diferentes formatos. A gente tem, desde uma graduação, e esse é um padrão de perfil de professores da SPM, todos eles têm experiência de mercado, mesmo em programas mais científicos, que normalmente é mais difícil de você encontrar, como um professor de doutorado, por exemplo. Normalmente são pessoas que têm carreiras unicamente acadêmicas, no caso, a gente tem professores que têm as suas experiências de mercado, até o outro extremo, né, que são os cursos de extensão, os cursos de curta duração. E eu brinco em cursos de extensão, que é a diretoria que eu represento, que eles não são professores de carreira, eles são executivos de mercado que dão aula. Então, eles são todas pessoas, geralmente, no C-level, né, então eles estão todos em nível, são autos executivos de organizações, que realmente o momento do curso é onde eles compartilham, né, o que melhor funciona. E é muito nesse lugar do ser inusitado, e é uma conexão muito próxima e orgânica com o próprio mercado, né. Porque a pessoa que está dando aula de noite até as dez e meia da noite, às oito da manhã do dia seguinte, está contratando gente, no final das contas, né. Então, ele é essa relação cíclica, né, onde o mercado está dentro da instituição e a instituição está dentro do mercado ao mesmo tempo. Você sabe que, alguns anos atrás, eu escutei um dizer que muito me chamou atenção, que era a diferença entre o profissional professor e o professor profissional. Então, tem muito a ver com esse cenário que você traz, e se eu puder fazer um complemento em relação a esse cenário que você disse, no dia seguinte, oito, oito e meia da manhã, aquele mesmo profissional professor que deu aula, ele vai contratar gente, ele também vai ter que enfrentar a concorrente, ele vai ter contorno de objeção para uma nova venda, ele tem que estar atento a novas tecnologias ou a novos caminhos ou a realidades de mercado para o negócio dele não se estagnar. Então, é algo muito rico, não é mesmo, Caio? Não, sem dúvida, sem dúvida, Daniel. E também, no momento em que esses professores estão em sala de aula, eles também estão em contato com o mercado, no papel dos próprios estudantes. Então, veja que é uma relação que eu sempre falo ser o elemento-chave da educação, que é a construção coletiva. Então, constrói-se coletivamente, seja a instituição, o professor, o estudante, todas essas pessoas estão juntas exatamente para levar o mercado como um todo, o mercado coletivamente, para o futuro. Então, ele é sempre questionado, porque para levar para o futuro, você tem que subir o nível coletivamente. E aí, exatamente nesse contexto em que a gente constrói essas experiências. Vocês estão construindo ou evoluindo, né? Quantos profissionais por período aí, Caio? Olha, a gente tem, Daniel, na área de extensão, que eu tenho o número mais exato, por ano, a gente forma, em média, 10 mil estudantes. Então, são 10 mil estudantes que desenvolvem competências profissionais em cursos de extensão por ano, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde a SPM tem as suas unidades, seja ele online, tudo 100% ao vivo, exatamente para enaltecer essa troca. Ele é o conversar com o professor ali na hora, para pedir dica, compartilhar um desafio que você está vivenciando na empresa. Então, em modo online, a gente pode oferecer a todo o público, o espectador aqui da TV Bando Paraná, do Repórter 360, a gama de cursos que você possui. Todos eles estão disponíveis para o universo online também? A gente tem uma parcela específica que é exclusivamente presencial, por conta de experiências, ou uma imersão, uma visita técnica, algo do gênero, mas a maioria deles ou está no modo 100% online ao vivo, ou ele está numa modalidade que é mais recente, isso é um fruto da pandemia, que a gente chama de HyFlex, que é o Hybrid e Flexible. Então, existem duas turmas fazendo o mesmo curso ao mesmo tempo, um grupo está presencialmente na SPM, e um segundo grupo está ao vivo no Zoom, e hoje a gente tem salas com câmera 360, o professor está com lapela, para que as duas turmas interajam. E aí, se o estudante quer ir presencial, ele vai presencial, se ele quer ficar online, ele fica online, fica a critério dele. Caio, falando sobre o estudante, sobre o perfil do público que você atende e forma, eu queria trazer um retorno aí no tempo. Quando a gente falava do publicitário brasileiro, do comunicador ou do profissional de marketing no Brasil, que naquela época ainda existia uma certa dificuldade em entender quais eram esses papéis, esse profissional teve destaque mundial. Então, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, era muito falado isso a respeito da criatividade do brasileiro. Não raro eram chamados profissionais para ele trabalhar na Europa. Eu lembro de muita gente da minha época indo para a Espanha, e prêmios internacionais, leões, assim por diante. Como está hoje visto o profissional de comunicação e marketing do Brasil pelo mundo? Muito legal, Daniel. Os profissionais brasileiros como um todo são reconhecidos mesmo globalmente como profissionais muito criativos, principalmente na comunicação. Quando a gente vai para a comunicação em específico, tem muito destaque. O que a gente vê hoje, nesse cenário, é que à medida que essas transformações vão acontecendo no mercado e as carreiras vão sendo mais longas, hoje em dia eu brinco que o termo carreira já faz menos sentido do que falar sobre jornadas profissionais, porque a carreira pressupõe uma linha, e hoje em dia, dada essa multiplicidade e a longevidade do ser humano mesmo, a gente fala que existem várias jornadas ao longo de uma vida, ao longo de uma carreira. Então, você começa por um caminho, passados 20 anos, 30 anos, mudou o cenário, mudou seu propósito, em outra fase vai fazer uma transição e faz várias transições de jornada. Então, a gente percebe muito esse cenário de profissionais que ou percebem que precisam desenvolver competências específicas, e aí eles buscam a instituição de ensino, muito no papel de curadoria, de garantia de que o que é discutido tem embasamento, é com uma pessoa relevante de mercado e tudo mais, assim como pessoas que querem realmente fazer essa transição. Então, elas estão olhando para uma outra dimensão e elas querem fazer essa ponte para transicionar, e os cursos também têm muito esse papel, porque não é só o curso, né, Daniel? A gente está falando, eu sempre falo que não é só o conteúdo em sala de aula, é o networking também, porque existe uma rede, um conjunto de profissionais em cada uma das turmas que faz parte do investimento que é realizado. Ele é acesso, por exemplo, ao SPM Lifelong, que hoje a gente tem uma rede social de matchmaking de competências profissionais, que a pessoa tem acesso. Então, lá ele tem mentoria de graça, ele tem rodas de conversa com os profissionais, ele tem N possibilidades que abrem-se para ele ao longo da sua jornada, não só durante o curso. Exatamente porque muda. Estamos em constante mudança, então, ter esses espaços é muito importante. Caio Bianchi, diretor acadêmico de Educação Continuada da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado pelas informações até aqui. Agora nós vamos ao nosso intervalo, em seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já. Olá, voltamos à programação do Repórter 360, hoje entrevistando o Caio Bianchi, ele que é diretor acadêmico de Educação Continuada da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Caio, antes do intervalo, nós conversamos muito a respeito de quem é a SPM e o que vocês oferecem, quem é o seu público ou o volume de pessoas que trabalham nos cursos de extensão, que são a sua especialidade dentro da SPM, mas algo me chamou a atenção. Você falou a respeito do Lifelong Learning. Queria que você aprofundasse isso para o nosso público que está aqui, porque muita gente tem mandado mensagem em nosso blog, ali nos comentários, e também em outros canais do Repórter 360, perguntando a respeito de competências ao longo da vida. As pessoas têm falado a respeito de soft skills, hard skills, novidades, inovação e atualização. Bora lá? Bora. Isso é muito interessante, né, Daniel? Porque esse é um dos assuntos que mais me demandam para falar sobre. Ele não é falar de educação em uma maneira mais purista ou mais clássica, mas ele é entender qual é o papel da educação na sociedade contemporânea e no ambiente profissional. E é muito nesse lugar, por conta de todas essas transformações que eu comentei no primeiro bloco, a gente tem hoje, vamos fazer um recorte de algumas gerações para trás, por exemplo, uma pessoa tinha um ciclo formativo, né, então, por exemplo, fazer uma graduação, no máximo uma pós, e aí ele não precisava estudar o resto da sua carreira, né, ele ia trabalhar, se aposentava, sossegar. Hoje, a gente já sabe que não é assim. Eu e você somos profissionais de mercado, né, então, a gente sabe muito bem, enquanto profissional, e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui, se parar para pensar na sua própria jornada, né, vai perceber que cada vez mais a gente precisa se manter atualizado, né, ou seja, desenvolver competências que são relevantes. Caso contrário, você é um profissional defasado. E um profissional defasado é irrelevante para as organizações, né, então, e aí dentro de todo esse contexto que surge com mais força esse conceito do lifelong learning, né, em inglês, que na própria SPM a gente faz a tradução livre para a educação continuada, que inclusive é o próprio nome da minha função, né, que é o aprendizado ao longo da vida, né, ou seja, essa clareza e a gente precisa, enquanto profissional, se colocar em um lugar de modéstia mesmo para entender que o que a gente domina hoje, as competências que a gente tem hoje, talvez não vão ser relevantes ou estarão desatualizadas daqui a seis meses, ou daqui a dois anos, ou daqui a cinco anos, né, e cabe a nós continuar buscando esse aperfeiçoamento em N caminhos, né, ele não é só num aprendizado formal, como num caso de uma instituição de ensino, como a SPM, esse não é o único caminho, né, existem N possibilidades por conta da democratização, né, da informação nesses últimos anos pela tecnologia. É, o que chama muita atenção é esse cuidado, e eu escutei uma frase bastante dura esses tempos, mas era de que o profissional que não se qualifica, ele pula direto do verde para o podre, né, ele não amadurece, até porque ele algumas vezes acaba ficando centrado na própria limitação de conhecimento que ele tem, pode passar até por uma arrogância, né, que é um termo, ainda que duro, que você citou há pouco, e a gente sabe que pode fazer sentido, né, quer dizer, quem está mais aberto, pesquisando, atento, estudando e se qualificando, com certeza faz a diferença. Daí eu pergunto, as empresas, elas chegam até você, quando eu falo você, digo SPM como um todo, tá, Caio? Pedindo por profissionais? Isso é interessante, porque a gente tem uma série de empresas, e uma série de processos seletivos, a própria SPM tem um banco de vagas que é exclusivo da SPM, com uma série de empresas, isso desde a graduação para estágio, né, até em outros níveis, tanto enquanto instituição de ensino, como, por exemplo, um professor de extensão, que é diretor de uma empresa multinacional, que está com um cargo em aberto, e ele me manda uma mensagem perguntando se eu tenho alguma indicação, por exemplo, de estudante meu do MBA, né, então, esse tipo de troca acontece, né, os profissionais bem formados, sejam eles pela SPM, por outras instituições de ensino, ou por N meios, né, que a gente chama de rotas alternativas, né, de aprendizado, que não são os formais, tem um diferencial gigantesco no mercado, é claro que, a depender da área, né, o peso de uma instituição de ensino, de uma marca de uma instituição de ensino, carrega consigo uma credibilidade, né, dado o histórico, né, como o caso da SPM, são mais, são algumas várias décadas, né, formando profissionais, mas é sempre importante que esse profissional entenda quais são os elementos-chave que ele precisa desenvolver para chegar onde ele quer, né, então, é sempre olhar o para frente, aí é claro que ele vai entender quais são os caminhos adequados para ele chegar nesse lugar. Caio, eu vou fazer agora uma pergunta muito franca, mas como nós somos o programa de comunicação, tecnologia, comunicação integrada 360 aqui da TV Bando do Paraná, me sinto confortável em a realizar. Transformação de negócios e inovação. Hoje você pode matar no peito e dizer que você prepara profissionais aptos não só a participar dessa jornada da transformação de negócios e inovação, quanto promover essa transformação de negócios e inovação? Muito bom. Hoje a gente fala que o grande objetivo dentro da SPM não é o profissional em si, é a jornada dele, a jornada profissional, a carreira. O nosso olhar está sempre para a carreira. E também a gente fala que não é só o profissional que vai solucionar o desafio do hoje, do mercado. Ele é o profissional que vai construir o futuro do mercado. porque o resolver o hoje já é passado. Daqui a 24 horas, o hoje já virou ontem. Ele é o profissional que vai construir, vai pavimentar essas transformações, vai gerar impacto no seu entorno para aí sim, claro que um indivíduo sozinho não, mas coletivamente, o corpo discente formado é o que vai construir o futuro do mercado. A gente até, a gente usa muito, mesmo em campanha e comunicação, que é o inusitado em constante movimento. Então, são profissionais inusitados, que é aquela visão que você não espera, é aquele jeito que você não espera, aquela maneira de enxergar o desafio, enxergar a realidade, que é diferente do óbvio e que está em constante movimento, assim como o mercado. E assim como a idade das pessoas. Eu não posso deixar de perguntar nesse sentido como fica a questão geracional dentro de todo esse desafio. Muito bom. Isso é interessante porque, Daniel, porque é uma das coisas que mais tem mudado nesses últimos anos, em diferentes frentes, porque, de um lado, a gente tem pessoas que são mais sêniores na sua jornada pessoal e que vão para a ESPM por conta dessa demanda de novas competências. Então, por exemplo, se eu estou falando de comunicação ou de marketing digital, a cada mês tem uma rede social nova. E a cada mês que uma rede social nova aparece, clientes, empresas, clientes de agências pedem para essa agência criar o perfil dessa empresa nessa rede social. Logo, os colaboradores dessa agência precisam dominar os algoritmos, a mídia, a narrativa, o storytelling de cada uma delas. Então, eu tenho esses profissionais mais sêniores que estão muito bem colocados no mercado, mas que sentem a necessidade de novas competências por conta das transformações. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro grupo que são profissionais que estão entrando no mercado e que estão buscando competências específicas que vão complementar a sua formação. Para além desses dois extremos, tem o grande centro, que eu estou falando de curso de extensão, tá, em específico. Explico o porquê daqui a pouco. Aí a gente tem os profissionais, a gente chama de high potentials, né? Eles são profissionais que estão na média dos seus 25, 26 anos até os seus 34, 36, que é bem a fase de disparo de carreira, né? É a fase do crescimento mais acelerado. Esse é o grande público da área de extensão. No caso de pós-graduação, existem diferentes cursos que são para diferentes públicos, né? A gente fala que tem quatro grandes fases de carreira e cada curso é voltado para uma fase, né? Então, atende todo mundo. Caio, quanta coisa interessante e com certeza quem está acompanhando aqui o nosso programa se pergunta como conhecer todo esse hall de oportunidades, basta visitar o site, vai encontrar os caminhos ali, pode marcar uma jornada online com os representantes da casa, como é que funciona? Boa, muito bom, Daniel. Dá para entrar no site ESPM.br, acho que está entrando no lettering, ESPM.br, e lá tem todos os caminhos, principalmente entrando na parte do Lifelong Learning que existe no site, porque lá existem todos os filtros possíveis de rotina que uma pessoa pode ter exatamente para já guiá-la para a experiência de aprendizagem mais adequada. Se a pessoa quiser entrar em contato com um colaborador, tem o botãozinho do WhatsApp, é mandar mensagem do WhatsApp, a gente tem uma equipe de consultores aqui, todos especializados em apoio de carreira, então é muito nesse lugar de você contar o momento que você está, quais são as dores que você tem profissionalmente, e essa equipe está ali para oferecer realmente uma consulta. Para além de, claro, eu estou sempre à disposição do que todos os ouvintes precisarem, a gente está sempre por aqui para bater um papo porque a gente respira inovação, respira educação, então falar sobre isso é sempre um prazer gigantesco. A satisfação é toda nossa, Caio, então receber uma instituição do peso da ESPM, um diretor da casa como você é, de maneira tão despojada, esclarecida, inspiradora aí, nos deixa muito felizes, tenho certeza que isso daí também reflete em nosso público. Então, essa foi a entrevista com o Caio Bianchi, diretor acadêmico de Educação Continuada da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Caio, muito obrigado. Daniel, obrigado pelo convite a todos os ouvintes aí que ficaram com a gente até o final, e assim, vamos bater papo, a ideia é essa, é construir coletivamente o futuro do mercado, isso a gente só faz junto, né, o quanto mais a gente puder se unir, melhor é. Muito obrigado, viu, é um prazer. A satisfação é nossa, assim, encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo report360.com.br. Muito obrigado pela audiência, até o próximo fim de semana. Tchau! Quando você vê, do471. Germali vai na psicologia, marca Serviett super保 resonarness! pra você nos blow, Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma